Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Hoje a gente tá de Natal, amor, especialmente pela data mais especial. Estamos caracterizados de Papais Noéis. É isso aí, gente, porque hoje é Natal! Então, Gu e Ju querem falar uma coisa. Feliz Natal! Feliz Natal! Então, como é Natal, a gente vai jogar um jogo de Natal. É verdade, a gente vai jogar um jogo Natalino. Natalino de Natal. Natalino de Natalino. Então, é um acorrido. Qual o nome? Qual o nome? E o nome do jogo que a gente vai jogar é Noel! Partiu? Vamos. Step to play, foi! O Gu que tá enrolando pra gente, só pra avisar. Tem que pegar todos os dinheiros. É os presentes, amor. É os presentes, entendi. Não é dinheiro, não. Ai, perdi! Ai, eu não vou entregar presente pra ninguém hoje, amor. Pega o presente! Pega, 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 mãe. Vai, vai. Eita, nossa senhora. Eita, fiz os dois. Foi bom. A mulher tá deste. É, eu acho que não foi tão bom quanto poderia ser, amor. Não foi? Foi quase, gente. E você? Vai ser melhor? Você acha? Eu vou tentar, eu vou tentar. Hum, vai lá. Eu vou vingar você do jogo. É, e eu tô com a camiseta do Brasil. O que que tem a ver? Nada. Nada. Sei lá, o Gu gosta do Brasil. O que que tem a ver com a camiseta do Brasil? Nada. Olha quem tá aqui. Tchau. Olha quem tá aqui. Só o Gu consegue ver e eu consegue ver quem tá aqui, amor. Gente, vou jogar. Vai, bom. Então, bora lá. Olha que eu posso trocar. Posso ser esse cara aqui. Cara, tá tristão também, né? É isso que eu ia falar. Ele tá meio triste. E essa moça que também tá triste. E, pelo jeito, ela só consegue ser feliz com presentes. Não é? Não sei por quê. Isso é estranho. Ih, nem precisamos... Opa! Boa, boa, boa. Vamos pegar esse montão de presentes! Uhul! Mais pouco, mais pouco. Pega, 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 pega o presentão. Boa, 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 boa. Ui, bateu os cascos, amor. Não podia. Ai, papai amado, amor. E doeu ali na canelinha, sabe? Eu percebia, mãe. Na canelinha doeu. Uau! 16! Yes! Yes! Pai, 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 o que que você vai querer de Natal, amor? Eu vou querer algo que você queira me dar. Não, é o que você quer de Natal, não o que eu vou te dar, amor. Gente, eu vou querer roupinha de Natal, maquiagem ou... Ou um tênis. Ou um tênis. Olha só como ajudou. E você aí de casa, o que que você quer de Natal? O que que você ganhou de Natal? Diga aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ler todos os comentários, hein? Amor, o que que você quer ganhar de Natal? Eu? Eu não sei, amor. Não tenho muita... Você fez eu falar, agora você vai falar. Eu não sei, amor. Fale. Eu não sei, eu quero... Fale. Eu não sei, amor. Fale. Quer que eu fale o quê? Fale. Eu não sei. Gente, eu não sei. Eu quero alguma coisa. Amor, abraços e carinhos. Amor, abraços e carinhos. Tem muita coisa melhor que isso? Não tenho. Isso, o dinheiro eu não como. Não mesmo. Amor? Que foi? É a minha vez, eu vou comer o personagem. O personagem de mini, não. Ó. Eu vou pegar todos os presentes, ó. Vou fazer... Faz uma ponte! Nossa! Peguei... Peguei a velocidade. Nossa! Você tá muito rápido! Eu tô, eu acho que eu tinha que pular aquele escada ruim. Nossa! Mas tudo bem. Pula, 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 boi, pula! Nossa, vai muito longe! Ai, eu acho que eu ia. Vai, 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 vai! Bezes 10! Yeay! Toca aqui, toca aqui. Parabéns, Bezes 10. Parabéns! Eu sou muito bom. Mas, amor, vamos fazer um desafio especial pro pessoal de casa? Vamos fazer, gente, porque tá na hora do nosso desafio do like! E como hoje é Natal, é um dia muito especial, isso quer dizer também que é o aniversário de Jesus. E Jesus falava que era pra amar todo mundo, então você vai... Seu desafio é dar um abraço na pessoa que estiver mais perto de você e falar Feliz Natal e dá o like. Olha, esse eu gostei, hein, mãe? Então esse quanto tempo? Dez segundos, né? Dez segundos. Vamos lá? Então você tem dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, desafio do like! Natalino! Natalino! Deixa eu ajeitar minha toca, porque minha toca tem que ficar assim. Eu vou ficar diferente, peraí. Bora, amor! Nossa! Tô pronto. Gente, o Hugo tá estranho. Agora eu estou pronto. Foi eu ou fui você, mãe? Foi você, amor? Lembra que você era aquele carinha lá? Agora sou eu. É a vez da Júlia. O Hugo não respeita a minha vez, gente. Tô brava. Então, gente, vamos lá pro nosso level quatro. E eu quero ser a menininha. E vamos dizer assim, eu vou ser a menininha e você vai ser a menininha, porque é igual na vida real. Fechado. Então vamos lá, vamos lá. Vamos deixar essa moça feliz-ona aqui. E vou pular a cerca. Não pulei a cerca. Não pulou a cerca. Tesla nos forne. Eu quero um Tesla. O Tesla é melhor. O Tesla é melhor, amor. É um cara. É um cara. Ó, 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 ó. Na manhã do milaninha, que aí. A junta milionária de presente. Ó, virou a mamãe Noel. Virou a menina Noel. Ó, veio vocês. Nove. Eu fui uma menos que você. Eu vi. Né? Me dá uma dica pra ir. Me dá uma dica pra ir melhor. Sem ser com essa cara de louco. Pra ir melhor, tu tem que estar no espírito do natalismo. Você tem que estar Dingle Bell, Dingle Bell. Acabou o papel. Amor, chegou a minha vez. Tá bom. Ó, sei lá, aconteceu. Vai. Eu preciso ligar a internet, ele tá falando. Amor. Oi. Tá pronta? Sim. Vai eu que já começo, amor. Vai. Foi. Ó, 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 ó. Dig, 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 dig. Eu vou virar o Papai Noel. Esse cara é do mal. É do mal? É, amor. É do mal. Vai ter na lixeira. Ah, eu queria subir pra cima. Subir pra baixo não dá, né, amor? Não dá pra subir pra baixo. Ai, não. Você devia ter subido. Eu devia ter subido, gente. Eu fiz caquinho. Perdeu, acho que um montão. Nokia, Nokia. Errou. Acho que eu peguei a Nokia. Acho que eu peguei. Amor, é o Papai Noel. Uuuuh. Nossa. Cheguei no Papai Noel. Que legal. Bate aqui. Caramba, eu tô até sem voz, amor. Caramba. Olha aqui, amor, que tem pra você. Cheguei no final e com isso eu vou escolher entre um banheiro, lutar contra o Megazord. Não é banheiro, amor. É a chaminé do Papai Noel. Ah, mas eu quero no meio, né? Acho que o meio é mais legal. É, eu acho que é. Tá bom. Só tem um, né? Eu preciso acertar no meio. Foi! Uuuuh. Vamos ver. Acho que ele vai lutar com o Megazord, amor. O que é Megazord? É um cara grande. Não, amor. Eu acho que ele pegou o Papai Noel. Ele pegou a reina e foi embora. Olha isso. Ó. Calma, calma. Olha aí. Monstros estão invadindo a vila. Kill them to protect them. Os monstros estão invadindo a vila. Você tem que lutar contra eles. Nossa, amor. Que jogo bizonho aconteceu com o Papai Noel? Do nada. Eita, mata ele. É outro jogo. Amei, amei. Toma na cara, seus bichos feios. Do nada virou outro jogo, gente. Do nada. Amei esse jogo, amor. Que legal. Toma! Ó. E ele vai dançar pra todo mundo, amor. Que legal. Adorei. Mas eu tô com medo de ele estar com os monstros. Então acho que eu só desci pela chame, né? Vai você. Último level teu? Último level é o meu. É o último level. É o último level da Ju. Ó. Mostrar pra vocês quanto o jogo carrega. Olha só quem tá aqui com a gente. Oi. Tio nenê. Oi. Ela gosta da gente tanto. Será que ela fica no meio, quietinha aqui? Fica, bebê. Fica não. Fica não, né, Álvia? Vamos lá, gente. Eu vou trocar pra menininha aqui. Então vamos lá. Olha isso, gente. Eu já vou pegar uma escada rolando. Uma escada que você não precisa, amor. Eu fiz caca. É. Eu fiz caca. Ai. Olha a curva. Meu Deus, meu Deus. Nem deu pra ver, né? Não deu pra ver, gente. Eu nem sei o que eu fiz ali. Sobe. Gente, eu tô me encerrando aqui. Calma, Apple. Sobe. Sobe. Peguei um turbo aqui. Um. Olha só, Marcela. Vai virar. Ah, mas eu não virei, mamãe Noel, amor. Ai. Ai, falta um pouquinho. Eu fui no 12, gente. Não consegui bem. Mas tudo bem. É Natal. E a gente tá feliz de qualquer maneira, né, amor? Eu tô feliz. É verdade. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal e ativar se não perder nenhum vídeo. O que mais, amor? E seguir a gente no nosso Instagram, que é arroba gu.e.ju. pra você ganhar um beijão aqui no final dos vídeos e pra você ver a nossa vida, pra você ver onde a gente tá passando o Natal e seguir nossos outros canais que a gente tem. A gente tem nossos vlogs. E no nosso vlog vai tá especial, amor, porque tá legal, né? É isso aí, gente. Um beijão. Muá! Muá! Muá!